E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Caio, sejam todos os eventos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago pra vocês uma incrível história, que se você gosta, já sabe, deixa aquele likezão maroto e também compartilha com todos os seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo e o marcozinho pra você não perder mais nenhum vídeo. Lembrando que todos os dias, às 8h20 da noite, temos historias novas aqui no canal. E agora, eu quero saber se você do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem vir aqui. Se você souber, comenta aqui embaixo que eu estou deixando um coração no seu comentário. Mas agora, sem mais enrolações, vamos para a história de hoje, que é Mizuki Algemada com o seu bem-sanjo da guarda. Lembrando que essa história é criada pela senhorita Mizuki, o link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Passem lá, se inscrevam, eu conheço um pouco mais o seu velho dela. Agora, por conta do T3, vamos começar juntos. A 1, a 2, a 3 e começou! Olha a Mizuki passando. Vou fazer arte. Ninguém seguiu a gente. Pera. Por que você me ajudando a fazer arte? Normalmente seria a criadora. Por que a criadora disse que está ocupada? E também porque eu meio que sumi do canal. Ok, isso eu concordo. Agora me mostra o cara que eu vou ficar algemada. Ah, tá aqui. Não, 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 não. E não, ele não. Ah, qual é, Mizuki? Ele é seu índio da guarda. Era. E não serviu pra nada também. Por que você não pegou o Lucas? Deixei ele te esquecer. Já tô sofrendo demais. Tá. Agora algemados. Ah, eu sei que você tava com saudades. Podia ter ficado no lugar que tava. Mizuki, você tem que fingir que pelo menos gosta dele, né? Só por hoje. Tá. Aproveitem o dia. Você continua baixinha. E você continua feio. Dá até pra levantar você. Isso dói! Mizuki, dá pra parar de gri... Tá. Quem é esse? Sou o anjo da guarda da Mizuki. Ah, tá, claro. Mas eu tô falando sério. Ele tá falando sério. Quero dizer, ele não é mais. Então, ele não serviu de nada e eu que cuidava de você quando era pequeno? Mas eu curava ela quando se machucava. Diferente dos demônios que não conseguem fazer. Isso. Tô morrendo de rir. Agora, por que vocês estão engemados? É a minha revanche. Você fez ciúmes em mim. Agora você que vai ficar. Eu não sou ciumento. Você que é. Ok, então. Eu tô morrendo de fome. Pode deixar que eu faça um ótimo café da manhã pra ti. E ela acha que vai me deixar com ciúmes. É muito difícil de me deixar com ciúmes. O que você gostaria de comer? Cachorro quente. Ok. Ei, não vai dar não. Ela já comeu hondas e vai fazer mal pra ela. Quem tá fazendo comida pra você? Ela? Você? Então sou eu que faço a comida. E ninguém pediu a sua opinião. Vai querer como? Com bastante moscada e azeitona. Como desejar. Hihi. Meu Deus. Vai e faz o cachorro quente logo. Cuidado. Não vai comer a minha mão. A minha mão. Era a minha mão preferida. A outra mão tem sentimento, sabia? Eu também te amo, viu? Não fique com ciúmes. Ele tá conversando com a mão. Então, o que você achou do meu magnífico e do cachorro quente? Pior que não ficou ruim, não. Ficou muito bom. Ficou até melhor que o do Derek. Eu não gostei desse cara. Não fique com ciúmes. Ciúmes? Eu já disse que não tenho ciúmes. Melhor cachorro quente que eu já comi na minha vida. Certeza? Tenho. O papai tá bravo, Lindy. Papai bravo. Eu não tô bravo, Lindy. Igualzinhos. Lindy, vem cá. Mamãe linda quer representar um amiguinho. Olha, filhota. Esse é o amigu da mamãe. Legal. Oi, neném fofo. Eu sou o Brian. Prazer. Vai falar nada, não? Ela ainda não sabe falar muitas palavras, né? Ah, é, né? Olha, o cabelinho é igual do pai. Mas a beleza é da mamãe, né? Claro, eu sou a gatona. É mesmo. Meu Deus. Não tem ciúmes? Eu não tenho. Ô Mizuki, vem cá. Meu Deus. Me deixaram aqui. Por que ele veio junto? Porque eu tô algemada com ele? Mas eu quero falar com você. Virei surdo. Tá. Olha, eu não gosto desse cara. Ciúmes. Não é ciúmes. Eu só não gosto dele. Quero que ele vá embora. Relaxa. Amanhã ele vai. Não quero amanhã. Eu quero hoje. Problema seu. Vai ter que esperar até amanhã. Ele não é confiável. Eu tô escutando, sabia? Cala a boca, surdo. Todo mundo que eu fico perto, você fala que não é confiável. Olha aqui. Meu sentido nunca tá errado. Na verdade, eu roubo umas duas vezes. Isso não é nada comparado aos acertos. Ô Derek, dá pra parar de ser chato? Vamos assistir algum anime. Bora. Chato? Vai gancando fome. Ô Derek, traz umas batatas fritas pra mim? Ok. Traz pra mim também. Meu Deus. E o meu? Não tem. Mas por que você deu pra ela e pra mim não? Porque ela é minha mulher. Seja educado. Doçendo. Então vai lá e pega a batata pra ele. Eu não. Eu não sou empregado dele. Pode ficar com o meu. Ô Mizuki, você é tão gentil. Tanto comida pros outros? Tá doente? Vamos dividir pra não ficar injusto. Ótima ideia. Eu sei. Eu sou cheia das ideias. Meu. Ô Derek tá, mano. Bom lado. Agora a última batatinha pra mim. Ô. É minha essa. Você não deu pra mim o pacote? Você disse pra gente dividir. Mas você comeu quase todas as batatinhas. Então essa é minha. Tarde demais. Agora é minha. Não. Você derrubou a batata sem o... Desculpa. Meu Deus. Das braba. O que foi? Nada. Não é ciúmes. Eu não ia falar nada. Tô indo. Meu Deus. Karen se abateu. Derek. Derek. Que susto, Mizuki. Tô carente. Eu quero abraço. Vem aqui, Mizukinha. Ela pediu pra eu abraçar ela. Demorou demais. Meu. Eu já disse que você é muito fofa. Provavelmente. Gente. Gente, vou apertar essas bochechas. Vai fazer ela vomitar assim. Ninguém te perguntou nada. Vem, Mizuki. Eu vou te colocar num potinho. Criadora. Responde. Que eu sei que você tá aí. Que foi? Dá pra excluir o personagem dele? Depois desse vídeo eu penso no caso. Não tem que ser hoje. Agora. Vai dar não. Ah, qual é? Se eu exclui ele. Não vai fazer falta mesmo. Ciúmes. Eu já disse que eu não tenho ciúmes. Só não gosto dele. Por que tu não gosta dele? Porque ele não é confiável? Fio, sou eu que faço os personagens malvados ou não. Ele com certeza não é um. Pelo menos jogar ele pra fora da casa. Nunca te pedi nada. Mentira. Tem perna curta, sabia? Por favor. Eu vou te excluir se continuar me irritando. Ótimo. Tô indo. Ai. Eita. O que aconteceu, Mizuki? Acho que minha voz é bem diferente da dela. Desculpa. Tava pensando nela e tal. Sem problemas. Só preciso de um band-aid agora. É. É melhor você cuidar desse. Lilith. E eu cortei meu dedinho da meijinha pra curar. Cadê a Mizuki? Miii. Ryuki, você viu a Mizuki? Ela saiu com o Braia, ex-anjo da guarda. Onde eles foram? Não faço ideia. Só foram e não falaram mais nada. Uma hora eles chegam. Miii. Será? Roderick vai ficar preocupado. Relaxa. A gente vai jogar já. Mas eu não disse pra ele onde eu ia. Na verdade, eu nem sei onde a gente vai. Toma um pouco de ar. Mas isso a gente pôde fazer lá em casa. É só ficar na frente da casa, ué. Sem um pouco de casa, né? Mas eu quero o Derek. O objetivo é fazer ele ficar com ciúmes. E tu quer ver ele? Eu sei. Daqui a pouco você vai ver ele, carente. Agora vamos passear um pouco. Xiii. Ok. Vamos voltar. Ô, Mizuki. Não cai de repente. Tu que parou de repente, ô. Tu ralou o joelho. Onde vocês estavam? Não te interessa. Por que você tá machucada? Eu caí no chão. Vem, deixa eu colocar um band-aid. Não precisa. Eu mesmo vou curá-la. Não, eu mesmo vou. Eu tenho o poder de cura, então não precisamos de um band-aid. Olha, curou mesmo. Prontinho. Ô, ciumento. Né? Posso te perguntar uma coisa? Pode, ué. Como você pode se apaixonar por um demônio? Se apaixonando? Não, é que eles são maus. O Derek não é. Ele nunca tentou comer as suas asas. Quando eu era pequena, ele desistiu antes. Ainda bem que eu não sou mais seu anjo da guarda. Eu tenho um demônio da guarda também. Com certeza eu sou bem melhor que ele em te proteger. Sempre espionando eles. Au! Ô, Pikachu. Vamos fazer um trato. Então... A bicha me mordeu. Pikachu, assim não. Quem mandou você fazer isso? Foi o Derek, né? Derek, se foi você, vem aqui. Senão vai ficar dois meses sem beijo. Você não pode mandar ela fazer isso. Mas ele merece. Ciúmes. Eu já disse que eu não tenho ciúmes. O que ele vai fazer? Tá louco, homem. O que tu pensa que tá fazendo? Ciúmes? Ciúmes é uma coisa. Beijo é outra. Tudo bem. É você que vai morrer mesmo? Xiii. É, meu amigo. Eu sugiro você correr. Eu tô agemada com você. Para. Xiii, Maria. Mizuki. Meu Deus. Agora, mulher. Seu marido vai me matar, véi. Calma aí. Muita calma nessa hora. Calma é o que ele menos tá. Vamos conversar além de bater, ok? Primeiro, se acalma. Isso, muito bem. Só foi um beijinho, ok? Ele nunca mais vai fazer isso. Né? Nunca mais eu vou fazer isso. Eu me arrependo profundamente. Viu? Não tô satisfeito só com uma promessa. Então pode dar um soco. Problemas técnicos, mamaguai. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Miii. Acho que ele não vai mais se enxergar direto depois dessa. Ok, hora de mimir. Ninguém vai me emprestar um pijama? Não. Ok. Ele não vai dormir com a gente. A gente tá algemado. Não tem como ele dormir em outro lugar. E sua amiguinha dormiu com a gente. Então ele também vai. Eu odeio isso. O chão. O chão é muito duro. Vai dar não. Aff, grosso. Derek dorme de óculos. No dia seguinte. Olha na célula, na fazendinha. Acorda. Eita. Meu Deus do céu. Miii. Miii. Bom dia, anjinho. Xiii. Pronto. Já tirei as algemos. Pode ir embora. Agora avança aqui. Ok. Eu tava com ciúmes. Eu já sabia. Você é minha, ok? Nunca mais faça essa revanche. Ok. Acabou? Eita, acabou. Meus amigos, gente. Eu acho que depois dessa nunca mais o Derek vai querer... O Derek, aliás, vai querer fazer ciúmes na Mizuki. Enfim, eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa o like que é muito importante. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que me assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!